Fala galera, eu sou o Brunot. Os Smurfs estão invadindo o PKXD? E aí, será que tem a ver mesmo o spoiler da Gossip Girl com a atualização de Smurfs ou tem a ver com o Mario Bros que muitos estão comentando nos vídeos de todos os canais aqui de PKXD? Bom galera, se tem a ver com Smurf ou Mario Bros, a gente vai agora vestir de Smurf e mais especificamente do Smurf Cat. E eu estou aqui nesse cenário muito top. Será que eu encontro alguns cogumelos por aqui? Opa, eu acho que já encontrei um aqui perdido, hein mano? Olha galera, mas antes de começar o vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Bom galera, eu estou aqui nesse local, neste Builder que tá muito show, tá bem bonito mesmo. Mano do céu, tá muito top esse Builder aqui. Eu já estive aqui mostrando um vídeo sobre Portugal, Independência do Brasil, algo assim, não sei se todo mundo lembra. E como eu falei pra vocês, tem cogumelos aqui também neste Builder e muitas coisas bonitas como a aldeia dos Smurfs. Mas só que o nosso vídeo de hoje é pra gente se transformar aqui em um Smurf. E eu quero me transformar num Smurf Cat. O Smurf Cat é uma mistura de Smurf com gato, onde teve um meme bem top aqui no Brasil. O Smurf Cat, na verdade, foi criado por um russo, mano. E esse russo tentou misturar um gato com um Smurf. E tem até jogos aqui no mundo dos gamers, a falar assim, né? No mundo do Roblox, até de outros gamers, que tem Smurfs. E agora só falta até no PKXD. Será que com o spoiler de ontem da Gossip Girl, a gente realmente vai ter Smurfs? Quem não lembra do finalzinho do spoiler? Saca aí na tela. No finalzinho do spoiler, a Gossip Girl disse, xoxou Gossip Girl e deixou uns cogumelos meio que no ar. Ué, o que é isso? Vai ficar atrapalhando a minha despedida mesmo? Xoxou Gossip Girl. E ainda colocou um cogumelozinho, galera. Então tem muita gente apostando que os Smurfs vão invadir aqui o universo do PKXD. Bom, mas sem enrolações, mano. Eu vou agora fazer uma customização aqui rápida. Mostrar pra vocês como virar um Smurf Cat. Ou quem sabe até um outro Smurf, se você tiver sua criatividade também aqui no jogo. Vamos lá, tá todo mundo pronto então? Customização de Avatar. Agora! Beleza, galera. Estou aqui na minha customização de Avatar. Agora todo mundo junto comigo. Eu estou aqui com o Brunotes literalmente apenas de ciroulas. Vamos falar assim, mano do céu. Será que alguém aqui sabe o que é ciroulas? Ciroulas é uma roupa íntima. Mano, e o Smurf é bem antigo mesmo, hein? Teve uns filmes aí mais recentes, mas os Smurfs é bem antigo, galera. Eu era muito criancinha quando assistia os Smurfs. Bom, mas sempre que eu estou falando de ciroulas e Smurfs ao mesmo tempo, mas tudo bem. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis falar. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. A gente precisa mudar a cor do personagem. Vamos colocar aqui a cor do personagem azul. Tem que ser bem azulão mesmo. Eu não posso ficar com essa cara aqui de Brunotes como um Smurf. Então a gente quer virar o Smurf Cat. A gente precisa encontrar uma carinha aqui de gato. E a carinha de gato mais próxima que eu tenho aqui é essa. Eu acho, né? Mano, esse aqui ficou muito doido, hein? Beleza. O Smurf também não tem essa cabeleira. Então deixa eu tirar aqui a minha cabeleira. Vamos lá. Tirando a cabeleira. Top demais, mano. O que é que a gente tem agora? Os Smurfs, eles têm uma calça totalmente branca. Então vamos passando aqui. Essa calça branca eu acho que vocês conseguem comprar por moedas. Então antes, se for mesmo uma atualização de Smurfs, vocês já podem entrar no clima aqui no PKXD fazendo essas combinações, tá bom? Então eu vou descendo aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma calça branca. Eu acho que tá lá pra baixo, galera. Quase no final. Aqui, ó. Achei. Mano, essa aqui ficou muito top. Show demais. O Smurf também, o Smurf Cat, ele tem um tênis ou um sapato totalmente branco. Eu tenho um sapato aqui branco. Tem esse aqui, ó. Só que ele tem uns detalhezinhos aqui e não cairia muito bem, né? Tem esse outro branco aqui. Eu acho que esse aqui ficou top. Tem um detalhezinho amarelo, mas dá pra disfarçar, né, galera? Esse aqui não queria muito... Eita, meu Deus. Ia ser um Smurf pé grande. Não, não, não. Deixa assim mesmo. Belezura. Tem um pé de pato. Mano, isso aqui não tem nada a ver. Tem um pumps? Não. Eu acho que vai ser aquela primeira opção que eu coloquei. Tem as pantufas da Luluca. Não, não. Creio que fique bem. Aqui também ficou com um detalhe diferente. Esse aqui tem um detalhezinho rosa. Tem uns aqui que tem cadaços. Tem detalhes vermelhos. Não gostei muito. Eita, esse aqui até ficou mais ou menos, hein? Mas ainda tem um detalhe azul. E o pé do Smurf é totalmente branco, mano. Será que tem outro aqui? Esse. Olha, esse aqui... Não é bem branco. Não! O bege, né? Meu Deus. Não, esse aqui é o da noiva. O que é isso? Um Smurf Cat com salto alto. Não pode ser, rapaz. Muda aí, sobre o nosso. Tá tudo errado aí. Beleza? E esse aqui? Não! Esse também tem uns detalhes coloridos. Deixa pra lá. Bom, galera. Eu acho que eu vou ficar com aquela primeira opção mesmo, hein? Eu vou subir de novo. Que é um sapato que foi, se não me engano, de atualização de Natal. Ok, esse aqui ficou top. Agora, galera, o que é que a gente precisa? Eles têm também uma mochilinha nas costas. Como se fosse... Meu Deus. Como chama isso mesmo? Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Eu não sei se é uma trouxa de roupa. Eu não sei bem o nome disso. Mas eu vou colocar. A gente vem aqui na parte das mochilas. E também tem um item aqui que a gente coloca nas costas. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver. Ele lembra muito, rapaziada. Cadê você? Você estava aqui há um tempo atrás. Onde está você? Eu tenho certeza que tem um item aqui que é uma espécie de cordinha. E aqui achei. Pronto. Também é de Natal. Olha, esse aqui tá ficando top. Esse tá ficando top. Agora, o que é que tá faltando pra gente? Eu acho que essa posição aqui, os Smuffs, eles são bem pequenos, né, galera? Só que se a gente colocar o personagem muito pequeno, também não vai combinar. Não pode ser bebê. Nada a ver, mano. Esse aqui ficou muito cabeçudo, mas tem um corpo largo. Ficou só com a cabeça grande, né? Esse aqui ficou estranho demais. Esse aqui tá muito fashionista. Esse tá muito alto. Esse outro aqui, esticado. Esse aqui, não. Não tá muito legal. Mas esse aqui, ah, esse aqui combinou. Porque ele tá um meio tempo. Ele tá nem o tamanho padrão de PK-XZ. Tá cabeçudo como os Smurfs. Eu acho que é esse aqui, galera. Esse aqui ficou muito top. Esse ficou show. Mas só que está faltando algo aqui no meu personagem. Que é um chapéu. Um chapéu de cogumelo. Será que a gente tem algum chapéu que combine aqui com esse personagem? Com o Smurf Cat? Vamos procurar aqui. Olha, tem o chapéu aqui de soldado do Sópro Carlos. Eu acho que esse aqui, até agora, essa é a opção. Eu vou descer um pouco mais. Vamos descendo. Esse aqui de chefe. Não, não, não. Esse aqui não cairia muito bem. Esse aqui. Não, não. Galera, aí não, mano. Tinha que ser um chapéu de cogumelo. Um chapéu todo branquinho. Será que eu tenho esse aqui? Meu Deus. Esse não. Tira isso daí. Esse aqui de marinheiro. Não, 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 não. Não gostei tanto, hein? E esse aqui? Que que é isso? Um véu não. Um véu não, véu? Que que é isso, rapaz? Esse aqui também não. Esse também não. Esse de leite também não. Olha, mano. Eu acho que vai ser o do Só por causa mesmo, hein? Aparentemente é o chapéu. Olha, esse aqui até dá, né, galera? Esse aqui até dá. Acho que daria certo, mano. Esses aqui de Natal até que lembram um pouco, mas parece mais com o Papai Smurf, né? Qualquer um desses aqui, ó. Tem um de 2020. Tem o de 2021, que tá bem aqui. 22 esse aqui, ó. Acho que eu tenho um de 2021 também, mano. Tenho certeza que eu tenho aqui o sapéu de 2020. 2021. Ah, sim. 2022, ó. Pra ser o Papai Smurf, aí eu teria que mudar o rosto, né, galera? Eu teria que colocar o rosto de senhorzinho, de vovô. Até que tem, né? Deixa eu ver. Eu acho que tem um personagem aqui que tem uma barbinha branca. Será? Esse aqui? Não! Não, 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 não. Também não. Só se for da barba do Papai Noel. Meu Deus. Não, galera, não. A gente tá fugindo do tema. Vamos voltar aqui pro Smurf Cat. O que é que é isso, rapaz? Que coisa é essa pra nós? Legal. Agora eu vou concluir. Nathana, só tem um detalhe, né? Eu tô com a camisa branca. Nathana, joga o poder da varinha aqui no meu personagem. Vamos lá. Eu quero ficar sem a camisa pra ficar igual o Smurf Cat. Agora! Beleza! Olha só, deu muito certo, mano. E nesse tema aqui tá bem da hora. Olha só que top que ficou, mano. Olha, vou pegar meu cogumelo aqui. Será que tem mais cogumelos? Eu só achei um, velho. E esse cogumelozinho aqui, hein? Mano do céu. Será que tem outros espalhados aqui dentro desse builder? Eu tenho que encontrar. Olha, meu Smurf Cat aqui, ele é pro play, mano. Ele nada muito bem. Que isso? Mano, será que só tem um cogumelo em todo esse espaço? Não é possível. Vamos lá, Smurf Cat. O que é que é isso, galera? Olha, tem um ali. Só um, velho. Não acredito nisso, não, hein? Eu acho que eu vou ter que procurar mais... Opa! Opa! Eu encontrei algo aqui. Não, não é. Não é. É uma flor. Meu Deus, tem que ter mais cogumelos por aqui. A não ser que o Smurf Cat aqui saiba algum outro local que tenha mais. Algum outro builder. Será que tem outro builder cheio de cogumelos? Bora fazer um teste, Smurf Cat. Vamos em busca de mais cogumelos aqui no PKXD. Vamos nessa! É, galera. Eu procurei bastante aqui e não encontrei mais cogumelos. Inclusive, eu estou com minha camisa branca. Olha, quem não tiver o poder da Nathana aí de transformação, como eu fiz, ó. Basta colocar, então, a camisa do Monster, né? Do Rainbow Friends, que é a do Blue. Então, do Monstro Azul. Você tem aqui, ó. Acho que esse item aqui, muitas pessoas têm no PKXD. Ele vai comportar direitinho, ó. Fica de boa. De novo, ó. Eu não encontro mais cogumelos. Eu procurei. Achei essa vila aqui. Muito bonita. Cheia de frutas, ó. Tem de tudo aqui, mano. Mas eu não encontro, de fato, mais cogumelos. Se bem que no spoiler da Gossip Girl, tinha apenas um cogumelo no final, hein? Bom, mas quem não tem cogumelo, então come maçã. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Bora ficar de olho. Por que os Smurfs estão invadindo o PKXD? Um grande abraço a todos vocês. E tchau. Deixa eu comer essa maçãzinha. Meu Deus. Olha aí o que eu virei. Que que é isso? Ai, ai, ai. Fui. E aí